No mês das crianças, você ganha 3 prêmios na Kipling. Nas compras acima de R$ 120,00 nas lojas Kipling, você ganha um cupom. E concorre a prêmios incríveis! São vale-compras de R$ 800,00 ou R$ 1.000,00 para o terceiro e segundo colocados. E o primeiro lugar, ganha uma viagem sensacional com acompanhante e tudo pago para os parques de Orlando na Flórida. Garanta sua Kipling e não deixe de participar! Mês das crianças é na Kipling. Mês das crianças é na Kipling.